Olá, meu nome é Beatriz, tenho 17 anos, sou de Lisboa, mais especificamente de Setúbal, e vim da Escola Profitecla Profissional de Lisboa. Estou aqui na Polónia porque foi escolhida através das minhas capacidades e através de testes que tive de desempenhar, e estou aqui por parte da mobilidade de Erasmus. A minha parte favorita do castelo é o quarto da Daisy, gosto muito porque transmite tranquilidade através das cores, da mobília, e também gosto muito da parte de ter vários espelhos. Nos estábulos nós na primeira semana estivemos com crianças, estivemos também a ajudar nas atividades delas, a dar auxílio também, praticamente tivemos a organizar atividades. Neste momento aqui no castelo nós estamos a ser vigilantes de salas, ou seja, estamos a assegurar-nos que as pessoas não tocam em nada, e se tiverem alguma dúvida nós temos que chamar alguém que fale polaco. na Polónia e na Polónia? Então, nós aqui na Polónia já fomos às montanhas, já fomos às minas de sal e de prata, já fomos também ver... fomos a Cracóvia, também já fomos à República Checa, visitar só um bocadinho mas já lá fomos, sei algumas, sei o Nei, Nhe, 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 o Tak, o... esqueci... Jindobre, Jinkuia e God Vizenha. Também queria aproveitar para dizer que gosto muito de cá estar no Museu Castelo de Pestina, e queria dar a conhecer também um bocadinho, e gostava que os portugueses fiessem cá a visitar. graças à Deus. Obrigado.